Estamos de volta e agora é hora da nossa gastronomia. Viva Bem recebe novamente a Juli da Doces e Travessuras. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente. Imagina! Hoje vamos preparar um ganache de chocolate para rechear um panetone. Isso, para fazer panetone trufado. Está chegando Natal, então para a gente poder ter presente legal para dar para todo mundo ou mesmo para degustar em casa. Que bacana, Juli. E aí, como vamos fazer? Então, é bem facilzinho, tá? Aqui a gente vai usar, aqui eu estou com menos, eu estou com 250 gramas de chocolate, mas a receita é meio quilo de chocolate, nobre, que é aquele gostoso que a gente compra no mercado e 450 gramas de creme de leite. Perfeito. Não pode ser nada, é creme de leite nesse caso. Com soro, sem soro? Não, sem soro, sem soro. E aqui eu usei metade ao leite e metade ao meio amargo para não ficar muito doce, mas se você gosta de mais docinho, faz só leite ou só meio amargo ou meio amargo, aí você vê o que você gosta. Tá certo. Então, eu já tenho ele aqui, vou colocar creme de leite. Creme de leite. Já coloco, deixa enquadradinho mesmo, como vem na barra. Isso, é porque ele vai derreter. Só lembra de colocar num potinho que pode ir ao micro-ondas, dá uma mexidinha para não ficar tudo paradinho ali, e a gente vai levar para o micro-ondas. Depende um pouco do seu micro-tempo, tá? Como é pouquinho aqui, vou colocar um minutinho e a gente vê se já está bom para utilizar. Para mexer, perfeito. Para mexer, perfeito. Você tem facilidade. Então, você compra o panetone, chocotone, a gente tem o mini, né? Ou também o grande, que é aquele de meio quilo. Maiorzão daí é ruim, porque como esse panetone é caseiro e não tem uma durabilidade muito grande, então você tem que fazer de um jeito que logo você consegue consumir. Isso mesmo. Perfeito. É, tem duas opções aqui, o chocotone e o panetone. Para quem gosta, o panetone recheado com chocolate já fica com a mistura das frutas, né? Isso, é só lembrando que quando você mexe com chocolate, você não pode tirar do micro-ondas totalmente derretido, senão você já vai estar quase queimando o chocolate. Então, ele pode ter... Está vendo que ele está pedossudo? Então, você vai mexendo que ele termina de derreter. Não pode esquentar muito o chocolate, porque senão ele queima, tá? Se você não tiver micro, pode fazer em banho-maria. Mas é importante que a panelinha fique fechada aqui embaixo, que o chocolate não pode ter contato com água, senão ele engrossa. Ele é inimigo da água, então tem que só cuidar com isso. Perfeito. Aí você pode fazer também com chocolate branco, só que sem chocolate branco fica mais doce um pouco, né? Então, mas aí vai do teu... O chocolate branco é um pouco mais difícil de trabalhar? Ele é, porque na realidade ele não tem cacau, ele só tem gordura, né? Então, ele não é mesmo um chocolate, por isso que ele sempre é o mais chato de trabalhar. Mas também dá para... Com carinho a gente vai fazendo, ele fica bem bom. Perfeito. E hoje em dia a gente tem muitos chocolates, chocolates importados, cada um de uma procedência, então tem vários, dá para você... Até quem tiver alguém com problema de diabetes, que sempre tem, pode comprar um panetone diet e comprar um chocolate diet. E o creme de leite, aí também é normal que não tenha açúcar. Você pode fazer isso também para um diabético, se você quiser. É, que hoje em dia tem uma linha grande, né? Já de panetones, até panetone light já tem também, então quem quiser... Ó, a gente vai misturando, tá vendo que ele já, ó, tá vendo que ele tá ficando... Então, rapidinho, né? Isso. Aí a gente vai com calma misturando até derreter. Depois a gente vai esperar, esperar um pouco ele entrar, ele engrossar. Ele fica nesse, nessa consistência aqui, ó, falou. Ó, ele fica grossinho, ó. Ah! Ele engrossa. Então, não precisa nem levar para a geladeira. Pode deixar em temperatura ambiente que ele volta, tá? Que ele fica durinho. Só se você tiver com pressa, põe um pouco na geladeira. Perfeito. Mas aí, cuida, senão você passa o tempo e ele fica muito duro, você não consegue trabalhar depois. Tá certo. Isso aqui também você pode usar para rechear bolo, você pode fazer um bolo de cenoura e usar. Também dá para fazer recheio de outros bolinhos, tá? Que bacana. Então, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho panetone aqui, ó. Eu vou só cortar a tampinha dele aqui, ó. Esse daqui, ó. Ó, deixa ela ali, ó. E aqui eu vou fazer um buraquinho no meio. Tá. Ó. Vai até o final? Não, eu não vou dar o final para poder dar uma estrutura no panetone, senão também depois a gente vai cortar e ele não fica legal ali, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar ali, ó. Eu não fiz muito funda. Tá. Ali, quem que pega? Aqui, ó. Basta aqui um pouquinho aqui para mostrar. Ficou um buraquinho. Ó, tá vendo? Ficou um buraquinho ali, tá? Perfeito. Então, nesse caso aqui, a gente pode pegar ele direto e colocar o ganache ali dentro. Uhum. Porque é um espaço menor. Um espaço menor, isso. Daí você pode vir aqui e aí já vem com ele onde ele está na posição e tampa ele. Perfeito. Tá? Esse é bem rapidinho aqui de fazer. Aí, para o maiorzão, a gente vai fazer diferente. A gente vai cortar também. Já corta direto o meio. Já corta direto. Não tira a tampa. Não, não precisa tirar a tampa. Nesse caso, não vai precisar porque a gente vai... Se você quiser deixar ele sem nada dentro, em cima, sem decoração, daí você corta a tampa antes. Mas como a gente vai colocar a decoração ali, ele vai ficar assim. Tá. Ó, esse aqui você pode até dar mais uma cavadinha, ó. Olha só. Ó, tá vendo? Eu fiz uma cavadinha maior nesse, ó. Sim, tem um buraquinho bem maior. Isso. Daí, nesse caso aqui, eu vou pegar esse ganache que eu já tenho aqui e vou pegar um pouco do... Ah, do próprio recheio. Do próprio miolo. E vou quebrando um pouco para rechear, senão também fica muito, muito chocolate. Entendi. Ih, olha só. Ah, esse também se você quiser fazer um para o verão, como a gente é muito no calor, né, no Natal, você pode fazer o ganache assim, botar uma camada de sorvete e uma de ganache, sabe? Aí faz o panetone gelado para o dia do Natal. E aí tem que deixar no freezer. Até, é, daí até na hora de servir, mas tem que tirar uma meia horinha antes. Porque vai congelar o bolo. É, aí o bolo, aí fica muito, muito duro. Ó, tá vendo? Ó, daí ele fica assim com os pedacinhos, ó. Gente, que delícia. Ó, ó. Aí você pode encher ali, ó. Perfeito. Olha só, gente. Que pecado isso. Tá? Então, como ele fica bem gostoso e todo mundo vai gostar. Pois é. Bacana, porque realmente não deve ficar muito forte, muito doce, em função de já ter a massa do bolo junto, né? Isso, é. Daí já fica também mais firminha agora para o verão, como é quente, né? Claro. Ó, daí você pode só voltar essa tampinha para ter ali, ó, de acabamentozinho ali. Tá. Aí para decoração também eu fiz uma coisa bem simplesinha aqui para mostrar para vocês. Mas eu tenho a decoração aqui. Eu vou pegar um pouquinho só desse ganache aqui para a gente espalhar ali. Ó, você pode pegar um pouco do ganache. Esse aqui está quente, está morno, porque o ganache esfria muito rápido, mas não tem problema que ele já vai ficar aqui, ele já vai, ó. Tá. Passou um pouquinho na tampa. Só para grudar. Aí esse daqui são confeitozinhos que você encontra para vender em loja de produtos para confeitaria, tá? Perfeito. Aí você pode só jogar aqui em cima, ó. Só para dar um acabamentozinho ali. Uhum. Já dá um outro ar, né? Já, já dá um outro ar. Tá? Deixa eu botar esse aqui. Ali você mostrou um bem decoradinho, com aqueles canudinhos. Isso, é, de chocolate. E esse aqui também eu vou mostrar para vocês, mas eu vou ensinar a fazer dourado, porque todo mundo adora dourado no Natal. É verdade. Então a gente vai, eu vou fazer um jeitinho que a gente faz dourado, tá? Ai, que bacana. Então sempre passa um pouco do ganache ali para... Uhum, para grudar. Para grudar. Vou tirar esse aqui um pouquinho da frente, então, para a gente ver o que você passa. Só fazer uma camada muito grossa também, né? Para não ficar muito... Só para dar uma liga mesmo de segurar o confeito. Perfeita. Tá. Ainda mais se você... Hoje em dia, nas lojas, tem para vender caixas bonitas para colocar. Existem... Aqui eu usei uma fita, está presa com cola quente. Sabe cola quente? Conhece cola quente, né? Então você corta a fita e esquenta a cola e cola tecido com tecido. Daí na hora de cortar, é só puxa ali, que ela sai toda e fica bem legal para enfeitar. Perfeito. Tá? Daí eu fiz aqui. Então aqui eu tenho aquele confeitozinho que eu usei ali. Esse aqui, deixa eu te mostrar, é um pó dourado que a gente vende, que vende em loja de confeitaria, tá? Ele é feito só para acabamento dos bolos. Nunca pode botar no meio da massa que não vai tingir. Tá. Ele é comestível. Ele é comestível. Se você encontra... Só que assim, eu estou com papel porque ele suja muito, tá? Entendi. Ó, eu joguei um pouco do pó ali, pó douradinho. Dentro do confeito. Dentro do confeito. Aí agora eu vou colocar, só para mexer, eu tenho que colocar um saquinho aqui. Senão tua mão fica toda dourada. Toda dourada, isso. Isso aqui você pode fazer com aquelas bolinhas que tem para vender, que é redondinhas, que é de chocolate. Você pode usar com qualquer confeitinho. Até granulado mesmo você pode fazer isso. Ó, aí você chacoalha bem. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Tá, é que ele tem que ficar douradinho ali, ó. Ó. Aí esse chocolate branco vai ficar um pouco mais dourado. Ó, ele ficou dourado. Vocês conseguem... Ó, tá? Gente, parece pedrinha de ouro. Até granulado você consegue fazer isso. Tá? Que legal! Olha, eu não conhecia isso. Ó, aí eu vou pegar ele aqui. Aí tua mão... Eu sempre faço isso por último, que isso suja muito, esse dourado, tá? Então aí você pode vir jogar, ó. Até às vezes você fizer um... Ah, uma sobremesa simples em casa, dá para você colocar. Tá? Pois é! E esse... 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 Dourado, esse potinho no Natal, se você estiver fazendo outras coisas, não lava ele. Põe um saquinho e depois você joga de novo que você não perde. Você usa aquele pozinho, porque como é o... Ele rende muito, tá? Claro! Ó, só para... Olha, gente, que lindo! Ó, é incrível, porque... É... Tira aquele aspecto do chocolate, fica um enfeite lindo... Gente, estou passada! Aí aqui... Daí eu tenho aqui... É uma ideia para vocês, porque hoje em dia tem... É um adesivo de Natal, que você encontra em qualquer lugar, esse aqui é um cabinho de um garfinho. Eu só prendi ali, porque às vezes a gente não... A pessoa não gosta de mexer para fazer decoração com pasta americana, então também você pode usar assim, simplesinho, só ali, ó, tá vendo? Um enfeitezinho, ó, já dá um outro ar. Assim, aí você pode pegar como esses enfeitezinhos de chocolate, né? Que tem ali naquele outro, ó. Coloca aqui na frente só para dar um charmezinho, né? Ó, daí ele já fica bem, ó, bem bonitinho para você já ficar diferente, né? Aí dá tempo de eu fazer outro ainda, tá? Então deixa eu só limpar aqui, tirar aqui... A gente vai mexer com a pasta americana, que muita gente pergunta, então eu vou mostrar um pouquinho, tá? Entendi. Então é assim, a pasta americana você hoje em dia compra ela pronta em loja de confeitaria, todas as lojas boas tem, e já vendem coloridinhas também, tá? Tem tudo já colorido para vender no mercado, tá? Entendi. Esse aqui não é um pano de limpar mesa, é um paninho daqueles, mas limpinho, tá? Com o amido de milho aqui dentro, que é para a pasta americana não grudar na bancada, tá? Aí só cuida para não comprar aquele que é sabor limão, que tem um cheiro de limão para não passar gosto, tá? Tem que ser o neutro. Então eu bato aqui um pouquinho o amido de milho, tá? Aí aqui eu tenho pasta americana já verde e vermelha. Você pode comprar na loja, tem para vender já verde e vermelha, todas as cores, mas se quiser tingir, existe um cor anti-gel, aí se alguém na loja te orienta, você pode tingir a pasta americana. Perfeito. Só tem assim, tudo que você fizer com pasta americana não pode ir para a geladeira. Ela derrete, é que ela é açúcar, então ela puxa a umidade e aí ela estraga, tá? Então tudo, então, por isso que esse trufado, ele aguenta bem fora da geladeira. O ideal, então, não pode usar pasta americana para o que vai sorvete. Para o que vai para sorvete, não. Então eu pego ela, ela está meio quebradiça, ó, como ela está aqui, assim, ó, tá vendo? Então eu sovo um pouquinho, ó, e aí eu vou acordar ela, que a gente diz, a gente traz a umidade. Aí eu coloco aqui, ó. Aqui eu tenho um rolinho. Rolinho, e você se encontra o caninho de PVC em casa, você dá um jeito. E aí eu vou abrindo a pastinha, ó. Por isso que eu tenho que ter o amido de milho, senão ela gruda. Ah, tá. Você pode trabalhar em granito, em madeira, só quando for aquela mesa de madeira, assim, que tem risquinho, você compra aquele plástico grosso ou uma tábua de carne, limpinha, usada só para isso, não tem problema nenhum, tá? Vidro também pode? Também, vidro também pode. Aí aqui eu tenho um cortador, que esse a gente encontra em loja de confeitaria, até às vezes mesmo em loja de produtos para artesanato. Bem simplesinho, tá? Em formato de folhinha. De folhinha, ó. A gente vai fazer como se fosse o azevinho ali, ó. Ah. Ó. Ali, deixa eu sobrar mais um pouquinho. E esse é bem rapidinho de fazer, assim, no começo parece que demora, mas depois você abre um pedaço maior. E já vai cortando. Já vai cortando ali, ó. Porque, e também um detalhe que tem que cuidar, que a pasta americana aqui, ainda mais no estúdio, a gente tá com ar, se você deixa ela aberta, ela vai ressecando. Então, sempre quando for trabalhando, deixa ela dentro do saquinho. Perfeito. Tá? Pra ela não ressecar, senão você perde a massa, tem que jogar ela fora. Claro. Tá? Então, aqui eu tenho o vermelho. Tá? Daí eu vou, também, sempre sovando a massa pra ela ficar umide... Umedecida. É, umedecida. Daí você põe na mão, assim, ó. E eu vou fazer bolinha, três bolinhas. Tá. Ó. Tá vendo, ó, uma bolinha. Exato. Se a pessoa, às vezes, tem mão quente, tem que botar um pouco de amido de milho na própria mão. Pra não grudar na mão. Isso, isso. Tem gente que vai falar, ah, mas eu vi com açúcar de confeiteiro, que é aquele açúcar bem fininho. Também pode colocar. Eu não aconselho muito só porque a mão fica muito melada, sabe? Açúcar, aí fica tudo com açúcar, então, normalmente, eu falo... E vai ficar mais doce também. É, também. É isso. É que a pasta americana, normalmente, o pessoal até tira, não come muito. Mas é pra evitar mesmo que... Mas criança adora, né? É, criança adora comer. Tem que eles adoram. Veja em festas com aqueles bolos lindos que você faz de pasta americana, a criança quer comer. Eles querem comer isso. E até com você também, com a criançada, você pode comprar... Se você não gosta de trabalhar assim, tem encontradora de árvore de Natal, agora de vários tempos. Você compra e brinca com as crianças, né? E elas vão adorar fazer também. Claro, vamos. Daí, por exemplo, nesse daqui pequenininho aqui, ó, eu posso colocar as três folhinhas. Eu não preciso colar elas porque tá melado do... Sim, já vai aderir. Já vai aderir ali. Só cuidado pra não ficar verdinho ali. Eu não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tá, aqui, ó. E aí, aqui eu tenho as três bolinhas, ó, e eu vou colar elas ali em cima, ó. Ai, que fofo. Aqui, como eu acabei de fazer, elas estão colando. Se você tiver... Sim. Ela estiver meio sequinha em casa, pega um pouquinho de água com um pincel, água de bebê potável, né? Sim. Pra colar ali, pra ficar ali. Que lindo. Só cuida aqui. Por causa do amido, né? É, minha mão ficou aqui. Mas olha ali que bonitinho que fica. Olha só. E bem facilzinho de fazer, ó, rapidinho. Você faz... Crianças adoram. Você consegue fazer, essa é uma ideia bem rapidinho pra fazer daí. Muito bacana, adorei. Eu vou chamar um rápido intervalo e no final do programa a gente vai conferir mais todos os detalhes e também vamos experimentar, tá certo? Muito obrigada. Obrigada. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta pra conferir o trabalho do músico Sérgio Lamarca. Até já. Tchau. 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 Tchau.